Deve ser publicado hoje no Diário Eletrônico as alterações no decreto de regulamento Uber em Presidente Prudente. Após uma reunião com um grupo que atua com o aplicativo de transportes, foram feitas alterações no decreto municipal que regula o serviço. Foi retirada da norma a obrigação dos motoristas apresentarem uma certidão negativa de débitos com o município. A segunda mudança não obriga mais o motorista credenciado a ser dono do carro utilizado, porém o veículo continua tendo que ser emplacado em Prudente. E a terceira foi referente ao prazo para as adequações que foi ampliado. Os motoristas terão até o dia 1º de janeiro do ano que vem para se adequarem.